Olá, seja bem-vindo ao curso de projeto para móveis planejados. Eu me chamo Samuel Lima, serei o seu mentor em todo o processo de aprendizado do curso. Então seja muito bem-vindo. Nesse curso você já vai encontrar um link para você baixar o programa de desenho para você começar a estudar. A versão que é disponibilizada aqui no curso é uma versão para estudo. Então você vai aprender a fazer projeto com o tempo que você já estiver pronto nos projetos, já tiver desenvolvido essa habilidade. Você vai adquirir a licença definitiva para que você possa ter acesso a todo o recurso que esse programa te oferece. Mas a princípio você já vai aprender a fazer os seus projetos, aumentar as suas vendas. Então é muito importante que você fique atento às informações que eu vou te passar nesse exato momento. Nós temos um grupo do WhatsApp, um grupo para alunos, onde você vai fazer parte e você vai ficar informado de toda a atualização quando fizermos nas nossas aulas. Vamos informar lá no grupo. Também nós temos mentorias, aulas ao vivo para tirar dúvidas dos alunos, que acontece dia de segunda ou dia de quarta. Então é muito importante você estar no grupo do WhatsApp. Onde está esse link aqui embaixo eu vou te mostrar, ok? Onde você vai pegar esse link, clicar e ser direcionado para o grupo do WhatsApp, ok? Então assim, a nossa ideia é pegar você do ponto A, que é o momento que você não faz nenhum projeto, e levar até o ponto B, onde você já faz os seus projetos, onde você já entende todo o processo do projeto orçamento plano de corte, ok? Esse programa ele vai fazer com que você diminua drasticamente os erros no planejamento de corte, os erros no orçamento, o tempo que você leva a fazer no planejamento de corte, o tempo que você leva a fazer no orçamento, esse programa ele vai te ajudar a otimizar a tua produção. Então ao invés de você perder tempo fazendo cálculos manuais, tanto para orçamento, tanto para plano de corte, o programa já te dá automaticamente. Vamos fazer aqui um passeio pela plataforma de ensino, assim que você faz a sua inscrição, obviamente você é direcionada para essa plataforma. Aqui é a minha primeira aula, ok? Meu primeiro vídeo, onde eu informo para vocês o que é que tem em todo o processo, ok? Então aqui, vocês podem ver aqui que aqui abaixo tem a informação, ok? Aqui tem um link do WhatsApp, tá vendo aqui, que tá com a mãozinha aqui, eu clico aqui, ele vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Então é muito importante vocês, quando você clica aqui, ó, tá vendo aqui que vai direcionar para o grupo do WhatsApp, tá vendo? Então você vai, o programa aqui tá redirecionando, ok? Então você vai clicar aqui, grupo de alunos, você vai entrar automaticamente, tá vendo aqui? Voltando aqui para a plataforma, eu vou fazer um tour, né, um passeio na plataforma, aonde você vai entender todo o processo, a partir do momento que você adquirir o curso, ok? Você vai fazer a instalação do programa no seu computador, seguindo o passo a passo do vídeo que tem aqui, já no segundo vídeo, onde eu vou te mostrar, tem um passo a passo de como você vai fazer a instalação do programa, ok? Deixa o sistema aqui abrir, vou dar um pause aqui, que senão ele vai começar a falar. Então aqui tem um vídeo, ok? Explicando como vai funcionar o curso, aqui embaixo eu te mostrei que tem aqui as boas-vindas, tem um link do grupo do WhatsApp, ok? Na segunda aula aqui, é como você instalar o VD Max, então eu vou te ensinar aqui como você fazer essa instalação, com isso aqui eu tô dando um pause aqui, né? Mas essa aula vai te mostrar o passo a passo de como você clicar, tem um link aqui embaixo, né, no Drive, você clica, você vai baixar o programa e você vai seguir esse passo a passo, o que tanto tá escrito aqui, primeiro passo, clica em setup, instala o programa, segundo passo, depois que instalou o programa, clica na pasta cracker, terceiro passo, abre o programa na área de trabalho, ok? Uma informação importante, nunca atualize o programa pela internet, porque senão vai travar a sua chave de acesso, ok? Então aqui, além de eu colocar isso escrito, tá? O passo a passo aqui nesse vídeo, então siga exatamente o passo a passo do vídeo, não faça mais e nem faça menos, exatamente, o que eu fizer, você acompanha que vai dar tudo certo. E aqui no módulo 2, né, o módulo 1 aqui é o módulo começo por aqui, o módulo 2 é conhecendo o VD Max, Então aqui eu tenho várias aulas, aonde eu ensino como você, eu faço um tour pelo programa, então como você entender todo o programa, cada ícone, então você vai assistir aula por aula, ok? E o interessante aqui também que no módulo 3, você tem aqui a padronização da marcenaria, então aqui eu mostro o método construtivo, aonde você vai pegar o seu processo de fabricação, e você vai criar dentro do programa. Eu ensino, né, nas aulas você vai ver, você vai botar tipo o tamanho da sua base, se a base é por dentro, o tamanho das suas gavetas, a profundidade dos armários de cozinha, armário de quarto, já tem um padrão, porque armário de cozinha, vamos dizer que você faz com 35 ou 36 profundidade, você já deixa isso pronto. Ah, o gabinete debaixo da pia, você faz com a altura de 70, a altura de 67, a altura de 69, você já deixa pronto. Profundidade de pia das caixas, você já tem uma profundidade meio que padrão, eu acredito que é 55, né, já que a pia é 60, então você deixa a sua modulação lá pronta. Então, você vai configurar, e eu mostro passo a passo como você fazer isso. No módulo 4, eu ensino como você criar a parede, ok? Então, eu vou ensinar do zero como você pegar as medidas que você pegou lá na casa do seu cliente, como você criar as paredes aqui, exatamente, seguindo passo a passo para aqui dentro do certo. Então, eu ensino como colocar textura, como criar pedra de pia, ok? Como criar a pedra de pia de cozinha, como inserir cuba, como decorar o seu projeto, ok? Como criar a parte seca, a parte molhada da pedra da pia, ok? No módulo 4.1 aqui, eu deixo algumas informações úteis, né, que é como inserir texturas externas. Então, você clica aqui, o vídeo vai começar a passar, e você vai saber como é que faz isso. No módulo 5, eu ensino como você fazer cozinha, ok? Modulação para cozinha, tem projetando cozinha, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, ok? No módulo 6, é o módulo para sala. Então, aqui tem, eu vou te mostrar como você fazer um projeto de sala, né? Então, assim, a ideia é eu te ensinar como mexer no programa, porque você vai ter vários modelos de projeto. E com isso, o modelo ideal é o seu cliente que vai dar, ou você que vai rabiscar ali. Mas você vai passar aquela ideia aqui para o programa. Então, eu te ensino como pegar essa tua ideia, e colocar aqui no programa de uma forma bem bacana. O módulo 7, é o módulo dormitório. Então, eu ensino como fazer guarda-roupa, né? Tem aqui a parte 1, projetando guarda-roupa, parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, painel cabeceira. Como aqui é dormitório, então, eu te ensino a fazer painel cabeceira vertical, horizontal, criado mudo, criado mudo e cama, em MDF. Eu ensino como é que faz aqui. Módulo para a bancada, no caso, eu te ensino aqui como você projetar uma bancada para estudo, ok? Três vídeos aqui te mostrando como você fazer essas bancadas para estudo. Módulo para banheiro, ok? O módulo 9. Então, projetando banheiro, parte 1, parte 2, parte 3, eu te mostro passo a passo como é que faz isso. Vou até clicar aqui no vídeo, né? Ele vai passar e eu vou aqui começar a te explicar como fazer o projeto para banheiro, ok? Então, aqui, projeto para varanda, projetando varanda, parte 1, parte 2, parte 3, vou clicar aqui, eu ensino como você faz todo o projeto para varanda, ok? Na verdade, eu vou botar aqui no vídeo 2, que já deve estar já adiantado, já deve mostrar alguma coisa de varanda. aqui, tá vendo? Eu fazendo aqui uma churrasqueira, colocando o módulo para varanda, ok? E aqui eu já devo estar decorando, né? Porque são 3 vídeos, eu te mostro como fazer. Aqui já está praticamente, né? Aqui é o local da cervejeira e eu ensino isso aqui, como você fazer, ok? Criar módulo livre, então eu tenho 2 aulas aqui de como você criar módulos livres, módulos que não estão aqui no programa, ok? Eu te ensino isso aqui também. A parte de precificação, ok? Eu te ensino como você vai colocar preço no seu projeto, dentro do programa, por exemplo, como colocar preço no MDF, na fita, no plástico bolha, no tine, na estopa, no frete, e você deixar tudo configurado, né? Aqui, ó, inserindo o preço em MDF, parte 1, parte 2, inserindo o preço em vídeos e espelhos, né? Que você faz orçamento, tem vídeo e espelho, inserindo o preço em ferragem, inserindo o preço em puxadores e acessórios, aí, criação e associação de ferragem ao módulo, por exemplo, você tem um módulo de gaveta, tem 4 gavetas, então, você pode deixar salvo, ali já, as 4 corrediças, a quantidade de parafuso, a quantidade de, é, de plástico bolha que embala, a quantidade de fita, para fazer a embalagem, a quantidade de estopa, a quantidade de, de tudo que você vai usar, de puxador, tudo fica pronto, de bucha, ok? de revenda, por exemplo, como você cobrar, o teu projeto, aqui no programa, ok? Ele dá o preço de custo, e você pode multiplicar ele, vezes 2, vezes 3, vezes 2.5, como você fazer esse cálculo, de forma, precisa, para que você, nunca tome prejuízo, ok? No módulo 3, eu te falo, sobre o planejamento de corte, aonde, eu, eu te ensino, como você, a, fazer, é, o projeto, e depois você puxar, o planejamento de corte, já, exato, perfeito, sem nenhum erro, ok? Então, nessa aula, eu, abro aqui, um projeto já pronto, e mostro, como você, puxar a listagem de peça, tanto para você, cortar na sua, marcenaria, ok? Tanto você, levar para madeireira, para o home center, para você, trazer cortado, fitado, ok? Então, tem aqui, como mandar o arquivo, de plano de corte, para madeireira, beleza? Aí, aqui, tem o módulo, gerando orçamento, que é o módulo 14, então, aqui, eu tenho orçamento, cozinha, orçamento, orçamento, dormitório, orçamento, varanda, gourmet, então, assim, eu ensino, todo o passo a passo, como você, gerar orçamento, depois de um projeto pronto, claro que você, já vai ter, configurado, todos os itens, que você usa, né? Ter configurado os preços, e assim, você consegue puxar, o orçamento, ok? Aqui no módulo 15, é, é o módulo aqui, que é o último módulo, desse momento, né? Eu falo da, da, como você tirar as dúvidas comigo, como fazer parte do grupo de alunos, e o módulo 16, é o módulo que você, vai entender, como você pode vender, mais do teu projeto, através do Google, é, fazendo, fazendo propaganda, ok? Na rede social, nessa rede de pesquisa, chamada Google, aonde você vai divulgar, o seu trabalho, ok? Então, assim, seja muito bem-vindo ao curso, é, você, é, vai ser acompanhado, a todo momento, ok? Entre para o grupo do WhatsApp, porque lá você vai ser informado, tem alguma dúvida, fale lá no grupo, ok? Se for uma dúvida mais pessoal, fala comigo no privado, eu vou te dar todo o suporte, então, seja bem-vindo, ao curso de projeto, para móveis planejado, e, ao meu desejo, é ver você, melhorando seus processos, como muitos alunos nossos, já está melhorando, os seus processos produtivos, ok? Seja bem-vindo, te encontro, aí, nas aulas ao vivo, um abraço, até mais. Tchau.